Atos 24 Cinco dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo Excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio gozado de paz perene e também por teu providente cuidado se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparços por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lízias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu, Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de doze dias, desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amutinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá a ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo estas palavras que clamei estando entre eles. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo, E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Druzila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando-o acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, Por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Dois anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Félix amedrontado por sua filha. Félix amedrontado. Félix amedrontado por sua filha. O que é isso?